Amanhã tem a estreia do espetáculo sobre as baleias, uma produção da coletiva Vúva da Vovó. A peça apresenta a história de Dona Maria, uma mãe que procura o filho desaparecido há três dias. O trabalho é baseado na luta das Mães de Maio, um movimento que sempre tem espaço aqui no seu jornal e que luta para esclarecer o assassinato de centenas de jovens, sobretudo negros e pobres, por policiais militares em 2006. Aquele triste episódio ficou conhecido como Crimes de Maio. Para a gente saber mais sobre o espetáculo, sobre as baleias, nós convidamos a Maria Fernanda Batalha, que faz parte da coletiva. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Maria, explica para a gente, por que montar um espetáculo a partir dos Crimes de Maio? Então, a gente escolheu esse tema dos Crimes de Maio, porque a gente acha que é uma questão extremamente urgente a ser tratada, né? Dentro dos Crimes de Maio, como você falou, a gente fez esse recorte da luta das Mães, porque o que a gente percebeu, os Crimes de Maio não ficaram lá. Eles continuam acontecendo constantemente, né? E como você falou, quem é vítima é a população negra, são os jovens negros e periféricos. Então, a gente entendeu que era um tema muito urgente para a gente falar e dar o enfoque da luta dessas mulheres, que o tempo todo elas são invisibilizadas, o movimento é o tempo todo criminalizado, a gente ficou sabendo de mães que são causadas de participação no tráfico, porque eles entendem a força que essas mulheres têm e o que elas podem causar, né? O que elas podem fazer de abalo estrutural. Então, a gente quis abordar esse tema por conta disso. A produção, ela é coletiva. Vocês fizeram isso, construíram tudo isso juntos, né? Como que foi? Vocês foram ouvir as mães? Como que foi a construção desse espetáculo? A gente partiu muito da imagem, primeiro, do DG, né? Que foi aquele dançarino do programa Esquenta, da Rede Globo, que foi assassinado. Inclusive, a Maria de Fátima, que é a mãe dele, foi no programa. E a gente partiu dessa imagem. Inclusive, tem um programa de TV na peça, né? Que é muito baseado nisso. E a gente partiu também de duas outras imagens que é a Maria de Fátima, ela é uma nadadora em mar aberto. E a gente achou isso muito bonito, assim. Uma imagem poética superpotente, que inclusive representa isso, né? Essas mães que são atiradas nesse oceano. Elas são atiradas. Perdeu o filho, agora o que eu faço? Então, a gente partiu disso. E da Débora Silva também. Inclusive, de um ensaio que ela fez, fotográfico, ela é vestida de fênix. A Débora Silva é uma das fundadoras do movimento Mães de Maio. E aí a gente chegou a conversar, conversamos com a Maria de Fátima por telefone, conversamos com a Débora também ao vivo, porque o que a gente não queria era capitalizar em cima delas. Porque muita gente faz isso, né? Pega o tema das Mães de Maio, aí leva pro exterior, faz mestrado, faz doutorado e elas nem estão sabendo. Então, desde o início, a gente queria que elas soubessem que a gente estava fazendo isso. Elas sabem, elas ficaram felizes, inclusive. Elas divulgaram na página das Mães de Maio. Então, a gente partiu disso. Aí depois a gente levou pro coletivo e fomos trabalhando as cenas, até criar a dramaturgia. Como que a gente podia trazer isso sem ser invasivo, sem tentar tirar o protagonismo da dor delas. Como que a gente podia transformar esse material em poética. E foi dentro desse caminho que a gente criou a peça. Sim. Então, essa história, esse pano de fundo da mãe que procura o filho desaparecido, ela tem um pouquinho de cada uma dessas mães, é isso? Exatamente. Tem um pouquinho de cada uma das mães. Você chegou a conversar com elas? Teve alguma coisa que te marcou e que vocês resolveram colocar? Um ponto que você acha um ponto forte desse espetáculo? Olha, isso que o ponto... Ele chama sobre as baleias, né? Porque a gente usa... Por que esse nome, inclusive? A gente usa essa metáfora das baleias, que são os mamíferos mais antigos do mundo e elas são uma sociedade matriarcal. Sim. E tem uma coisa linda das baleias que elas têm... A gente, né? Fala que elas guardam as memórias do planeta, porque elas são os mais antigos. Então, a gente queria, como elas... O que é as mães de Mai Luta? É para manter a memória dos filhos delas vivos. É para todo mundo saber que eles existiram, que eles foram assassinados. Então, a gente pegou essa imagem das baleias também muito baseada na Maria de Fátima. Essa questão dela ser nadadora em mar aberto pegou muito. Então, essa imagem é muito forte. E a imagem do programa, que é a espetacularização total da dor, né? Que é um depoimento que a Maria de Fátima deu, logo após ela participar do Esquenta, né? Hoje ela fala que ela não tem raiva da Regina Casera, nem nada, mas o que aconteceu na época foi que o que ela queria falar foi cortado. Não pode falar da polícia. O tempo inteiro falavam isso para ela. Então, a gente partiu... A cena do programa de TV é muito baseada nessa história, assim, que foi super marcante para a gente. Vocês são um coletivo feminista. Tanto é que vocês chamam de A Coletiva, né? Vocês acham que a arte transforma também a sociedade? Sim, a gente acredita nesse poder transformador. Em relação ao feminismo também, em relação... A gente tem uma sociedade machista, vocês acham que a arte consegue mudar um pouco essa realidade? Sim, a gente tenta, né? Galgar esses espaços, principalmente espaços, não que as mulheres falem só sobre o feminismo, mas que a gente possa falar sobre o que a gente quiser. Porque a gente, né? Quer conquistar esse espaço. Que é o espaço também que as mães de maio estão buscando lá, né? Dentro da luta delas, né? Elas serem ouvidas. E, inclusive, as exibições, a programação de vocês, ela sempre acontece nas periferias. Por que nas periferias? Justamente por isso, porque a gente entende que essa... A gente veio da USP, da Unesp, de cursos técnicos, e a maioria desses grupos de teatro, eles se focam no centro. E a gente falou, qual é, assim, o ponto da gente fazer uma peça sobre isso? Que a gente ficou sabendo com a Débora também, que tem milhares de mães que entram em depressão profunda depois que acontece. Elas têm vergonha de falar sobre o assunto, elas têm medo de falar sobre o assunto. E a gente falou, como que a gente pode chegar para elas assistirem também, entenderem que existe uma rede de apoio, né? Nós somos uma rede de apoio ali. Chegar até elas também. Chegar até elas. Então, a gente pensou isso, porque a gente queria ir até as periferias para que essa população de lá pudesse assistir o trabalho. E não só a gente levar para o centro. Por isso que a gente fez essa programação. Legal. Então, vamos falar. A estreia amanhã no Centro de Cidadania da Mulher Capela do Socorro, que fica na rua Professor Oscar Barreto Filho, número 350, no Grajaú. É sábado, às 8 da noite, e domingo, às 4 da tarde. Para quem quiser mais informação sobre o coletivo e sobre os outros locais onde o espetáculo vai acontecer, a página é vulvadavovó.org ou no facebook.com barra vulvadavovó. É isso, né? Legal. Muito boa sorte para vocês. Acho que vai ser um espetáculo muito tocante, muito emocionante. Boa sorte e obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço em nome da coletiva. Obrigada. Obrigada. Você acompanha agora outras sugestões para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Confira na nossa Agenda Cultural. Neste sábado, em São Caetano, no ABC, tem show de Corina Magalhães com seu novo projeto Tem Mineira no Samba. Influenciada pelo choro, samba e jazz, Corina tem como referência Paulinho da Viola, Chico Buarque e Elis Regina, entre outros grandes mestres da música. É no Sesc São Caetano, na rua Piauí 554, às 4 da tarde, no sábado. Acendo visagem. Varal de Nuvens é uma performance inspirada nos movimentos do vento, das brisas e das nuvens. A leveza e a suavidade abrem espaço para o imaginário do público fluir livremente. É um espetáculo para admirar e se envolver. No Sesc Bom Retiro, Alameda Notman, 185, sábado, às 4 e meia da tarde. Partir sem olhar para trás, sem levar nada. Tempo suspenso da Companhia Artesãos do Corpo é sobre a imigração e tem como ponto de partida a situação de refugiados que são acolhidos na cidade de São Paulo. O objetivo é provocar a reflexão do espectador sobre temas do mundo contemporâneo. É na Galeria Olido, Sala Paysandu, na Avenida São João 473, sábado, às 8 da noite e domingo, às 7. O Sesc Mauá é o cantor e compositor maranhense Arnaud que embala o sábado. Arnaud lançou em 2011 o álbum É Preciso Poesia, com letras autorais e melodias viscerais. Agora, em 2016, Arnaud prepara um novo trabalho e já exibe músicas inéditas nos shows. É na Avenida Presidente Castelo Branco, 237, em Mauá, sábado, às 8 da noite.